Fala pessoal, esse vídeo aqui hoje é sobre filtro de piscina. Eu vou mostrar um jeito mais simples de fazer um filtro de piscina, mas é para uma piscina pequena que eu tenho aqui na minha casa. É uma piscina de mais ou menos 3 metros por 1,80 e uns 50 centímetros de altura mais ou menos. Eu utilizei esse tamborzinho aqui, uns chamam de bombona, outros de barrica, não sei o nome exato. Ele é com tampa de rosca. Eu vou mostrar a maneira mais simples de fazer, isso tem algumas maneiras mais complexas, mas eu vou fazer o jeito mais simples para que qualquer pessoa possa fazer. Vou tentar mostrar todo o material, mostrar como eu fiz e também mostrar ela em funcionamento. Então fica aí, assiste esse vídeo inteirinho que está bem legal. Vem comigo! E aqui está a bombona que eu comprei em um depósito de ferro velho e o importante é você saber o que tinha aqui dentro antes para saber se não é nada que vai contaminar. E como aqui já está dizendo no rótulo, era cloro para a piscina que era transportado aqui anteriormente. A pessoa que eu comprei também me informou que esse cloro vem dentro de uma embalagem ali de um saquinho. Então eu vou tirar todos os rótulos e vou partir para lavar isso daqui para ficar bem limpinho. Antes dessa daqui eu tinha comprado essa outra que é bem grande, mas não vai dar muito certo porque não precisa ser tão grande para o tamanho da piscina que eu vou utilizar. Essa daqui devia ter mais ou menos uns 80 litros. Olha só a comparação de uma do lado da outra. Mas essa azul eu vou utilizar para pegar a água da máquina. A água que joga ali eu uso para lavar o quintal e já vou usar também para lavar a bombona aqui para não desperdiçar água. Eu esfreguei bastante com a buchinha e com a escovinha também. Lavei bem, vou esperar secar e depois vou levar lá para a oficina para a gente continuar esse trabalho. Basicamente para o filtro, isso aqui que nós vamos utilizar. Aqui está a bombona com tampa de rosca, já lavei, ela está limpinha. Isso daqui é uma flange de 50 milímetros. Aqui ela tem um anel de vedação. O ideal seria usar duas iguais, que essa daqui é muito boa. Ela vai vedar bem, só que para economizar eu já tinha essa daqui que é de piscina. Então eu vou utilizar essa em cima, porque em cima tem menos pressão. E embaixo eu vou colocar essa que vai ter mais pressão e a chance de vazar nessa daqui é bem menor do que com essa daqui. Isso daqui que vai na ponta é um espigão que nós vamos fixar depois a mangueira. Então basicamente vai ser assim, vai ter um pedacinho de cano aqui, também de 50 milímetros. Nós vamos colocar aqui. Esse tem 27 centímetros, porque eu medi o tamanho dessa bombona. E na ponta vai um cap. Agora aqui inteiro nós vamos fazer uns furinhos. Demora um pouquinho fazer isso, então já vou mostrar pronto para depois colocar essa telinha aqui. E o cano todo furadinho vai ficar desse jeito. Não tem necessidade de ficar milimetricamente certinho aqui, porque é mais para um visual mesmo. Por isso que eu tentei deixar mais ou menos cada um a dois centímetros de distância um do outro. Agora eu vou colocar ele aqui. E aí Pessoal, cometi um grande erro aqui. Eu fui dar umas batidinhas, pegou muito no canto e quebrou isso daqui. Isso aqui não pode acontecer, porque vai dificultar para vazão. Eu vou colar, mas não é o mais indicado. Olha lá pessoal, eu passei super cola aqui dentro, depois Araldite por fora. Eu acho que vai dar certo, mas o ideal seria não ter quebrado, né? Agora o próximo passo é enrolar essa telinha aqui, ó. Passar ela por toda a volta. E interessante que você tem que ir até a ponta aqui, ó. Tem que tampar, porque senão vai passar areia. Porque a areia de quartos, ela vai passar pelos furinhos. Então tem que dar toda a volta aqui. E aqui também. E na ponta de tudo vai o cap. Eu não passei cola, por quê? Eu acredito aqui que não vai exercer uma grande pressão aqui, porque a água vai vazar aqui. Vai ter uma boa vazão o filtro. Então eu não vou passar cola, porque se eu precisar mudar alguma coisa depois é só tirar. Mas fica a critério. Se você quiser colar, passar cola para tudo de PVC. Mas eu acho melhor não passar a cola. Agora eu coloquei a braçadeira de nylon aqui, ó. E vou cortar todos os excessos dela. Vou cortar também esse excesso da telinha que está sobrando aqui. Então basicamente a parte de baixo é isso aqui, ó. Agora o próximo passo é fazer um furo aqui na bombona, na barrica. Bombona, não sei qual... Isso é bombona, isso é barrica, cada um chama de um jeito. Vou fazer um furo aqui. O que é interessante, pessoal, na hora de furar, se você pegar uma barrica e um tambor redondo, essa parte aqui vai ficar um pouco difícil para não vazar lá dentro, para ela apertar certinho. Então por isso que eu optei por esse, ó, que ele é um pouco retangular. Eu vou colocar essa parte aqui. E a entrada eu vou colocar aqui em cima do outro lado. Com essa parte aqui da flange, eu coloquei aqui para fazer um risco onde eu desejo furar e marquei o centro. Eu vou utilizar a serra copo, mas se caso você não tiver, tem como pegar a broca da furadeira e fazendo toda a volta aqui, depois com estilete, alguma outra ferramenta, você termina de fazer esse furo. Eu já fiz desse jeito, mas como eu tenho a ferramenta correta aqui, eu vou utilizar ela hoje. Então vai ser aqui, ó. Lembrando que tem que se atentar, se tiver essas dobrinhas, assim, essas saliências do tambor, você tem que pegar para colocar a flange em um local que não tenha isso. Então digamos que você pegou um tambor, uma bombona inteirinha redonda. Seria interessante colocar uma na tampa, né, e a outra numa parte que ela consiga se adequar na hora que você apertar aqui. Ou senão vai ter que colocar bastante borracha, passar cola, silicone, alguma coisa do tipo para não vazar. Olha lá, pessoal, deu certinho, só que vai ser o inverso. Vai ser isso aqui de dentro para fora, né, e essa parte que vai ser aqui fora. Bom, aqui está pronto, fiz o furo já dos dois lados, aqui a entrada e aqui a saída. Uma informação importante, na flange só vem um anel de borracha, por quê? Ela vai apertar, ele vai ficar lá dentro e ele não vai deixar a água sair por aqui. Não sei se será preciso, mas por precaução, eu fiz mais alguns com câmera de ar de pneu, ó. Então, é só por precaução mesmo que esse vai ficar por fora. Fixei os dois, vamos ver lá dentro como que está, ó. Está vendo, ó? Lá embaixo, ó, é aquele cano que está furadinho, que é onde a água vai sair. E aqui, nesse capo aqui, é por onde ela vai entrar. Talvez eu coloque algum outro espigão aqui dentro, só para a água não escorrer bem na lateral, para ela vir mais para o meio. Talvez dá para pôr um caninho para ela vir até aqui no meio e não só entrar escorrendo aqui pelo canto. Mas não sei se é necessário também, vou fazer alguns testes. Essa é a tampa, ela é um pouquinho diferente, ó. Esse aqui é como se fosse o anel de vedação dela, é separado. Então, a gente vai aqui em cima e depois rosqueia. Tem algumas que é de borracha, tem uma borrachinha aqui dentro. A outra bombona que eu tenho é assim. É interessante pegar as que tem essa vedação, porque senão vai vazar. E aqui eu já coloquei ela no local apenas para fazer um teste, não é definitivo ainda. Eu fiz desse jeito aqui, ó. Sai a mangueira lá da piscina, está vendo que a água está bem verde, já joguei o produto ali para ela começar a limpar. Aí vem aquele tubo, entra aqui em cima, nesse filtro, e lá embaixo já sai a água limpa. Lá embaixo eu vou colocar essa manta filtrante, bem em cima daquele cano. É mais ou menos a largura ali do tambor, da bombona que eu cortei. Coloquei uma, eu acho que eu vou enrolar ela ali por volta daquele cano furadinho, desse jeito aqui. E a próxima eu vou colocar em cima, protegendo tudo. Esse próximo passo é muito importante, o que vai definir a filtragem também junto com a manta. Que é a colocação da areia para filtro de piscina. Essa areia específica para isso. Eu comprei isso daqui em loja de piscina. Esse saco tem 25 quilos. Comprei dois, mas creio que eu vou usar um só de cada vez que eu for colocar no filtro. O nome correto dessa areia é areia de quartos para filtro de piscina. Vende em loja de filtro de piscina ou de tratamento de água. E você pode perceber, aqui pelo vídeo já dá para ver que ela é diferente. Então não adianta tentar com areia de construção que não vai dar certo. Aqui atrás tem algumas informações, areia de quartos, minério de quartos, né? Granulometria precisa e específica para esse tipo de trabalho aqui. Então eu vou colocar isso daqui lá dentro, pessoal. Coloquei apenas um e vou fazer um teste, mas eu creio que é só um que vai dar certo para esse tamanho de filtro. Não vou precisar abrir o segundo, vou deixar o segundo guardado. Agora em cima de tudo, eu vou colocar mais uma mantra filtrante. Que é para garantir que não vai voltar a areia ali por onde estiver entrando a água da piscina. Agora eu abri um pouco a tampa para encher aquele tambor para tirar todo o ar. Porque a bomba não pode funcionar com o ar dentro da mangueira. E também tirei o ar que fica ali dentro desse pré-filtro da bomba. Ali também tem que estar cheio de água. Então é só abrir e na hora que encher você tampa de novo. É só fazer isso rapidinho para não desperdiçar muita água. E agora que está tudo cheio de água, pessoal, eu vou ligar essa bomba aqui. Vamos testar e você vai acompanhar junto comigo. É a primeira vez que eu vou ligar ela. E olha só, assim que eu liguei, sai um pouco de sujeira ali, que vem acho que da areia mesmo, assim que você coloca. Mas depois a água começou a sair mais limpinha. Mas já estou vendo um problema. Está vendo que o filtro está um pouco encolhido? A bomba está puxando muito mais água do que o que está dando conta de encher ele apenas com a pressão da piscina. E está vazando um pouquinho ali também. Então eu creio que eu vou ter que mudar alguma coisa aqui. Vou pensar certinho o que eu vou fazer e volto para mostrar para vocês. Mudança de plano, pessoal. Eu tive que inverter porque a bomba é tão forte que ela estava começando a esvaziar o filtro. E aí começava a faltar água na bomba. Então agora eu fiz ao contrário. A água vai vir da piscina, vai entrar na bomba. E agora vai sair e entrar lá. Eu não sei se a tampa vai aguentar porque a rosca parece que não estava encaixando muito bem. Vou ligar aqui, vamos ver. Ih, a tampa não aguentou. E olha lá. Nossa, meu Deus. Ó, pessoal, realmente não deu certo. Já tentei de vários jeitos. Coloquei até parafusinho aqui, ó. Mas na hora que eu ligo a bomba, é muita pressão e ela vaza. Vai começar a vazar por ali, está vendo? Porque eu acho que essa tampa aqui está espanada. Então eu vou ter que mudar tudo isso daqui. Então para resolver e não gastar com uma nova bombona, porque essa está com a tampa espanada, o que eu vou fazer é utilizar aquela outra grandona que eu mostrei no começo do vídeo. Vou ver se dá certo com ela, porque eu não estou afim de gastar dinheiro para comprar outra dessa, sendo que é só a tampa aqui, né, que não está funcionando legal. E aquela outra lá, ela rosqueia bem a tampa. Ela está vedando bastante, ela tem uma borrachinha dentro. Então eu acho que com a outra vai dar certo. Tudo que eu fiz nessa, considero agora que eu vou fazer na outra, porém um pouco maior. Pessoal, achei uma solução. Não ia adiantar pegar aquela bombona maior, porque o problema aqui é a pressão da bomba. Ela é uma bomba profissional e tem uma pressão muito forte. Então eu fiz um filtro por gravidade. Vem ver como é que funciona. Eu vou ligar aqui. A água que vem da piscina, ela vai entrar na bomba e ela vai subir por gravidade. Ela vai descer, filtrar e sair por essa mangueira aqui. E aí o que acontece? Como é uma bomba que tem muita vazão, se ela encher na hora que chegar nesse nível aqui, essa outra mangueira vai fazer a função para escoar a água e não deixar ela transbordar. Essa é a vazão da água que vem direto da bomba. Então aqui está só provisório amarrado com arame mesmo. Você pode perceber que o nível da água está até aqui. E essa é a vazão que está saindo do filtro. Se caso essa daqui tampar, ela vai começar a encher. Aí entra a função naquela outra mangueira. Então vai ter uma vazão dupla ali se caso acontecer dela encher. Na verdade, o que inverteu aqui que vai ser um filtro por gravidade. Então tem grande chance de dar certo e pode olhar a água como está. Filma ali a água para a gente ver. Antes a água estava assim. E agora a água está assim. Eu só coloquei algicida ali. Não tem nenhum outro produto. Foi só para tirar as algas. E o filtro já conseguiu fazer todo esse papel aqui. Agora que nós já fizemos todos os testes aqui e está funcionando, eu vou resolver as próximas questões aqui. Está com alguns vazamentos nas emendas das mangueiras. Então vou passar mais fita veda rosca. Tem que fazer uma base e como se fosse uma casinha de máquina para guardar tudo isso daqui. Eu estou pensando em fazer aqui do lado uma plataforma de alvenaria mesmo com uma viga, talvez um cano de PVC com estrutura metálica dentro. E lá embaixo também fazer uma base de alvenaria para colocar a bomba. Aí a bomba vai ficar aqui embaixo. Já protege ela para não molhar porque essa bomba não pode tomar chuva. E esse filtro vai ficar aqui em cima desse lado. E também esconder todas essas mangueiras aqui passando tudo por trás da parede de palha. Então vou deixar filtrando mais um pouco e enquanto isso eu vou fazer toda a parte de alvenaria. Eu tirei todas as peças aqui, a bomba e o filtro para fazer a parte de alvenaria. E olha só o que nós vamos fazer. Mais ou menos aqui 65 centímetros. Até coloquei uma chave de fenda aqui para fazer uma estaca. por 45 centímetros. Eu vou tirar a terra nesse local aqui, tirar a grama e fazer esse retângulo aqui. E vou fazer essa parte aqui tudo de alvenaria que vai ser mais ou menos dessa altura aqui, que é a mesma altura desse degrau aqui, que é onde vai ficar a bomba da piscina. Ela vai ficar protegida. E vou colocar um cano, mais ou menos, acho que um cano de 100 milímetros subindo aqui, que vai ser como se fosse uma viga dentro dela. Ela vai ter ferro e aqui vai ter a base. Tem que ser bem resistente, porque só de areia ali tem 25 quilos. A bombona inteira, em torno de 50 litros. Então no mínimo 50 quilos tem ali. Deve ter bem mais. Então isso tem que ser bem resistente. Também, como a terra aqui é mole, eu vou ter que cavar um pouquinho e compactar ela. Vai ter que socar, né? Pegar uma madeira, um soquete, e deixar ela bem firme para então fazer a parte de concretar aqui. E vocês já vão acompanhar comigo. Olha, pessoal, eu cavei ali, mais ou menos uns 40, 50 centímetros de profundidade. Já soquei a terra, está bem retinho ali. Essa tábua aqui é só para encher de concreto. Aquele tijolo vai ficar ali, vai ajudar a não gastar muito concreto. Já tinha sobrando aqui. E agora eu vou colocar esse cano aqui. E depois, a intenção é colocar uma estrutura metálica aqui dentro. E aqui, fazer uma base seguindo o mesmo tamanho lá de baixo, aqui em cima. E isso daqui vai ser como se fosse um pilar para segurar essa base. E talvez eu quebre um pouquinho aqui para ela embutir e entrar aqui o concreto e ficar bem forte isso daqui. Eu quebrei ali dentro para o concreto entrar e ficar um pouco mais forte. E as pontas dos ferros eu vou colocar ali também. E na base aqui em cima. Então vai ficar desse jeito. O cano vai aqui. Dentro desse cano vai uma ferragem. Essa madeira aqui, que é a caixaria, eu reaproveitei madeiras que já tinha aqui, que eu faço nos vídeos. E vai ficar mais ou menos assim. Agora tem que prender tudo isso daqui, colocar os ferros, e depois eu já posso concretar. Como a ideia é sempre reaproveitar, pessoal, eu vou usar todos esses ferros que eu tenho sobrando aqui. um pedaço de grade. Eu tenho uma treliça que sobrou uma vez de uma obra aqui em casa. Então eu vou cortar e vou amarrando ela com arame lá dentro até preencher todo o local que a gente precisa reforçar ali com ferragem. Nesse cano que será a coluna, eu fiz alguns furos nele para atravessar alguns ferros na hora que ele estiver lá dentro. Para amarrar esse ferro na base ali, nas outras ferragens que vai ter ali para ficar bem resistente. E aqui dentro eu vou colocar essa treliça aqui. Ela vai entrar bem justo. então acho que eu vou ter que bater um pouquinho para ela entrar. A ferragem da parte de baixo está praticamente pronta. Está feio? Está bem feio. Mas é que depois de pronto ninguém vai ver. O importante é ficar bem resistente. Então ali você pode ver que eu coloquei dois tijolos embaixo porque se ela ficar encostada na terra, o concreto não vai preencher tudo. Então tem que ficar mais ou menos no meio. Dois pedaços de treliça, os pedaços de ferro que eu tinha ali. E a outra treliça eu coloquei aqui dentro e entortei as pontas delas. E a outra treliça eu coloquei aqui dentro entortei as pontas e ela está indo até lá no fundo. Está escuro, não dá para ver. Mas eu tenho certeza que ela está até lá no fundo. E alguns ferros estão atravessando ali para sustentar também, dar uma resistência maior na hora que secar todo o concreto aqui. Pessoal, agora está pronto para concretar. Só falta eu confirmar aqui se está tudo no nível certinho. Então a parte de baixo lá, os ferros desse jeito aqui. vou confirmar a coluna se ela está no nível ou se não precisa mudar um pouquinho e confirmar isso daqui também se está no nível. Feito isso, eu já posso concretar. E aqui nesses locais eu vou colocar papel para não vazar o concreto. É só molhar o papel e colocar assim igual o pedreiro faz em caixaria de obra. Esse furo aqui é para colocar um caninho porque eu tenho intenção de fazer como se fosse um ralo aqui. Se futuramente der algum problema no filtro ele transbordar, esse ralo aqui vai cair lá na piscina. Então já vou deixar concretado para não precisar furar depois. E aí 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 Agora já tirei Agora já tirei as madeiras já secou bem para ter uma ideia onde vai ficar a bomba depois tem que dar uns acabamentos melhores ali embaixo e aqui em cima olha só Eu já recortei um piso está vendo que ele encaixou perfeito ali Olha lá Agora eu vou fazer tipo uma paredinha bem pequenininha aqui porque isso aqui vai ser o ralo se caso esse filtro encher de alguma forma aqui transbordar der algum problema vai cair nesse ralo aqui esse ralo vai lá para a piscina também para não perder água não desperdiçar água aqui Vou assentar o piso ali com argamassa e tem que dar uma caída nesse piso aqui para a água ir lá para aquele ralo porque não pode parar água aqui para não dar mosquito da dengue essas coisas porque mesmo que não transborde se caso chover água não pode parar ali no canto Olha lá pessoal está funcionando e eu vou mostrar mais de pertinho aqui para vocês verem como que ficou Então lá embaixo ficou a bomba com a mangueira que vem da piscina entra lá depois sobe uma mangueira e ela vem aqui em cima do filtro aí por gravidade a água desce passa dentro da areia de quartos e vem por aquela mangueira lá atrás e cai lá na piscina Quando está passando muita água na bomba isso aqui enche aí aquela mangueira ali que está passando ali atrás do filtro ela também volta e vem lá para a piscina e se caso der errado tudo não deu conta lá embaixo nem ali em cima e ela começar a transbordar por aqui vai cair aqui nesse piso que é como se fosse uma pia então vai nesse ralinho aqui eu só preciso pôr uma telinha aqui para não dar mosquito da dengue e vai naquela outra mangueira e também cai dentro da piscina agora a única coisa que falta aqui é melhorar o visual esconder mais essas mangueiras aí mas já está funcionando a água já limpa sozinha apenas com filtro só tem que aspirar ali no fundo é só colocar a mangueira de aspirar ali do lado mas agora eu vou ligar para vocês mas antes de ligar eu vou mostrar isso aqui peguei um baldinho de água se caso transbordar olha lá ele vem cai dentro da piscina também está vendo então sei lá digamos que uma hora eu não estou em casa e esse filtro transbordou ele vai cair ali e vai voltar para a piscina não vai esvaziar a piscina agora eu vou ligar isso daqui é uma caixa de passagem eu utilizei para colocar tudo que for parte elétrica aqui dentro o disjuntor quando eu colocar o timer também vai ficar tudo aqui dentro e esse cano que vem ali é um cano de pvc só pintei de preto para simular como se fosse um eletroduto aquela tubulação bonita agora eu vou abrir ele aqui depois eu vou pensar um jeito melhor para a hora que eu precisar abrir e aqui dentro tem o disjuntor da piscina como é 220 tem dois disjuntores então tem que ligar os dois isso daqui é um sisteminha que eu vou mostrar uma outra hora aqui porque nessa área eu fiz umas luzes algumas coisas e aqui tem uma tomada e também interruptor dessas luzes depois eu vou fazer um vídeo falando somente dessa área aqui eu explico melhor como é que eu fiz isso daqui mas a questão agora é a bomba eu vou ligar ela é bem silenciosa não sei se você já está ouvindo o fio ficou escondido ali atrás ali ainda está aparecendo mas depois eu vou melhorar ele e agora olha só em funcionamento pessoal está vendo que já começou a encher lá lá dentro você pode ver que já está caindo um pouco de água ali porque como a vazão era muito grande eu coloquei um T então cai metade da água para a gravidade ali e metade como se passasse direto mas como a vazão é muito forte da bomba então a vazão é muito boa mesmo assim a água filtra em pouquíssimo tempo como é uma piscina pequena em torno de 40 minutos já filtrou a água da piscina inteira e ali nessa outra mangueira está saindo a água filtrada essa daqui praticamente está saindo sem filtrar é pessoal deu um trabalhão fazer isso daqui mas eu gostei muito mesmo com todas as dificuldades errei bastante mas acabou dando certo e eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma se caso você for tentar fazer um filtro de piscina já vai direto no que dá certo aqui assiste esse vídeo inteiro e vê tudo que eu errei para você não fazer e já acerta aí fazendo toda essa parte aqui se for fazer por gravidade ou não se tiver alguma dúvida coloca aí nos comentários que eu vou tentar ler todos os comentários e vou respondendo na medida do possível e eu vou fazer também a continuação desse vídeo na hora que eu finalizar tudo dos acabamentos aqui eu vou fazer um vídeo completinho mostrando tudo que eu fiz aqui no quintal passo a passo desde a grama até a piscina pintura e tudo eu espero que você tenha gostado eu sou o Di Vieira fique em paz e até mais